Alô, torcedor bicolor, aqui quem fala é Diogo Oliveira, meia do Paissandu. Muito obrigado pela receptividade que vocês tiveram com nós. Vamos juntos fazer um 2017 forte em busca das conquistas. Deus abençoe. Eu sou Juninho, sou volante. Eu espero que esse ano de 2017 eu possa, aqui no Paissandu, trazer boas conquistas. E espero que a nossa nação bicolor compareça para prestigiar o nosso elenco. Olá, torcida fiel bicolor. Aqui quem está falando é Wesley, volante do Paissandu. Espero que esse ano de 2017 seja cheio de conquistas e vitórias para nós todos. Um abraço. Olá, torcida fiel bicolor. Aqui quem está falando é o Samuel, meio atacante. Espero que esse ano de 2017 seja um ano de vitórias e conquistas para todos nós. Obrigado. Alô, fiel bicolor. O que está falando é o Andredino, lateral esquerdo. Vim agradecer a toda a torcida por nos apoiar. E que esse ano de 2017 possamos conquistar vários títulos e vários objetivos e vários jogos. Vou buscar honrar a camisa sempre desse grande clube que é o Paissandu. Tamo junto. Alô, fiel bicolor. Aqui quem está falando é o zagueiro Perema, do Paissandu. E espero que nessa temporada de 2017 nós, atletas, junto com vocês, torcedores, possamos conseguir nossos objetivos e que possamos conseguir grandes títulos. Olá, fiel bicolor. Meu nome é William Simões. Espero que nesse ano de 2017 a gente possa alcançar muitos objetivos juntos e conquistar títulos. Tamo junto e vamos rumo ao acesso à Série A. Alô, nação. Aqui é o Bergson. Sou atacante e estou aqui para dizer para vocês que vocês podem esperar da gente e do nosso grupo inteiro. Muito empenho, muita dedicação, que a gente vai fazer de tudo para buscar esse acesso, buscar coisa boa nesse ano. E 100% dedicado porque a gente está aqui de coração aberto para dar o nosso melhor. Um abraço e tamo junto. Aí, torcedor do Papão. Meu nome é Alfredo. Cheguei agora no clube. Muito feliz de vestir a camiseta do Paissandu. Espero que a gente conquiste muitos títulos e complete nossos objetivos. Um abraço a todos aí. Tamo junto. Fala, torcedor do Papão. Aqui é o Daniel Sobralense. Muito feliz de estar participando aqui da família aqui do Paissandu. Espero contar com o apoio de todos vocês aí nesse ano de 2017. E que possamos ir junto aí conquistar os nossos objetivos aí e subir para a Série A. Valeu, um grande abraço. Tamo junto. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.